Oi, senta com força caralho, quica com força caralho Senta com força caralho, quica com força caralho Roça, roça, xerecão, roça, xerecão, sarra, sarra, bucitão Me fudei a noite inteira no meu quarto de quatrão Roça, roça, xerecão, roça, xerecão, sarra, sarra, bucitão Me fudei a noite inteira no meu quarto de quatrão Fica, fica de quatrão, fica de quatrão Prepara a buceta, que vai socadão Fica de quartão, fica, fica de quartão Toma, toma socadão, toma, toma socadão Prepara a buceta, que vai socadão Roça, roça, xerecão, roça, xerecão Sarra, sarra, bucetão Me fudei a noite inteira no meu quarto de quatrão Roça, roça, xerecão, roça, xerecão Sarra, sarra, bucetão Sarra, bucetão, sarra, sarra, bucetão Sarra, bucetão, sarra, sarra, bucetão Sarra, bucetão, sarra, sarra, bucetão Fica roça, xerecão, roça, xerecão Mas é brasileiro, mas também gosta de espanhola Mas é brasileiro, mas também gosta de espanhola Chacoalhe esses peitos pro Guimarães que sabe gostosa Chacoalhe esses peitos pro João Inês tão gostosa Chacoalhe esses peitos pro Guimarães que sabe gostosa Chacoalhe esses peitos pro João Inês tão gostosa Roça, roça, xerecão, roça, xerecão Sarra, sarra, bucetão Me fudei a noite inteira no meu quarto de quatrão Roça, roça, xerecão, roça, xerecão Sarra, sarra, bucetão Me fudei a noite inteira no meu quarto de quatão Fica de quatão, fica de quatão Prepara a buceta que vai ser o catão Fica de quatão, fica de quatão